Nutrição é importante, é a base, digamos assim, da saúde das pessoas, né? E nós consideramos as pessoas como ponto fulcral para o desenvolvimento. Desenvolvimento só se pode fazer com pessoas saudáveis, bem nutridas e o peixe tem um papel importante aí também. O peixe é um produto alimentar saudável, tem proteínas, tem óleos essenciais, ômega 3, ômega 6, que fazem parte, que são propícias para manter a saúde e por isso é que eu penso que é uma iniciativa de louvar. E nós vamos, de facto, apoiar essa iniciativa da FAO, no sentido de ter um olhar mais profundo sobre a situação nutricional das populações.